E esse seu medo de, ai, pô, fiquei cinco anos e numa área, ou fiz o meu Ikigai e vi que a área que eu tô hoje não tá conectada e tal, e me senti um ET, né? Quem sentiu um pouco disso daí ao fazer o Ikigai? Levanta a mão, ó. Então, é normal, porque a gente vai tomando decisões em relação à carreira que são impostas pelo outro e não pela gente, porque é um absurdo a gente com 16, 17 anos decidir o que vai ser quando crescer. O nosso nível de maturidade é próximo de uma ameba, né? Nessa época. Então, assim, a gente vai decidir a carreira e geralmente é o quê? Influência dos pais, dos professores, da mídia, dizendo seja isso, faça aquilo e tal. Então, nove em cada dez estão hoje insatisfeitos, né? Com trabalho e muito por isso, porque não fizeram as boas perguntas na hora de escolher aquela bendita prova, né? Vestibular, né? E aí... Mas o que que acontece? Tudo que você aprendeu e vivenciou até agora, independente do que foi, te ajudou a construir quem você é, a sua história, e isso vai te dar uma bagagem de diferenciação em relação ao que você vai trazer, tá? Então, não tem ninguém, passa atrás, passa frente e tal, tá todo mundo na sua própria jornada e você não precisa se comparar, né? A ninguém, porque é o seu ritmo e da forma que você achar melhor. Então, você fazer produtos físicos pra depois ir pro... pra infoprodutos, né? Produtos no mundo digital e tal, é um caminho, super funciona. Mas me fala, como que você explicou pra sua amiga do outro lado do mundo a fazer a carne assada? É, fui fazendo passo a passo, né? Falando com ela, explicando, falando pra ela, ó, corta a cebola, põe na panela, refoga, marina a carne... É, foi Zoom e fui, é, foi Zoom e Telegram, hoje em dia, que a gente usa muito. Perfeito. Você acredita que conseguiria fazer isso com outras pessoas? Ah, sim. Então, você já tem um produto online. Não sei se você percebeu. Não. Você pode, né? Se você tiver a carne assada mais gostosa do mundo e pessoas quiserem preparar a carne assada, vão, né? Podem comprar isso de você. Agora, ah, mas eu não quero ficar preparando carne assada. Então, você vai focar no que você acabou de falar, de uma nutrição mais funcional. Você, de repente, pode ajudar mães a... Ó, eu vou ajudar você, mãe, que não quer... Olha só, a oferta irresistível, galera, é um pouquinho disso aqui que eu vou trazer agora ao vivo, mais ou menos. Sem os dados corretos, mas criando um pouquinho. Você sabia que, no Brasil, uma em cada três crianças sofrem de diabetes, principalmente pelos primeiros meses e anos de alimentação, à base de muito açúcar? Aí, você vai trazer dados. E, com certeza, tem um dado nessa pegada. Então, imagino que... E você sabia que qual é a maior causa de morte, uma das maiores causas de morte no mundo é a diabetes? Então, você já mexe com medo da coisa mais preciosa na vida de uma mãe, que é a saúde do filho. Então, você já conecta forte ali pelo medo, né? Pela dor. E aí, você vai criando uma narrativa para falar, ó, se você... E hoje, eu tinha esse mesmo medo. Eu entendo o que você está sentindo aí, mãe. Então, os meus filhos, eu consegui, depois de ter estudado, feito um monte de coisa e tal, que até os quatro anos de idade, eles não ingerissem um grama de açúcar. E, por isso, eles estão, dessa forma, um monte de coisa positiva, que eu acredito que seus filhos têm. Então, se você quiser um plano simples para você conseguir implementar isso na vida dos seus filhos, e eles terem nananana, me manda uma mensagem aqui no direct ou no WhatsApp. Então, é uma simples construção em envelopagem, né? E depois você vai conseguir auxiliar essas mães com essa dieta. Estou dando exemplo de uma coisa, né? Mas você pode nichar, dentro da cozinha, da culinária, um milhão de coisas. Receitas para alérgicos, receitas veganas, práticas do dia a dia, receitas para quem... Enfim, aí não é muito minha área. Cozinha, então, eu tenho certa limitação ali para descrever a variedade. Mas, assim, é infinito. E aí, basta você entender que causa você quer ajudar a combater, a minimizar. Porque a alimentação está na base, é um dos grandes pilares da saúde do ser humano. Então, você conseguir melhorar a vida de alguém através da alimentação é uma mudança, é uma transformação para a vida que você pode causar. Então, a coisa fica muito maior do que apenas vender receita. Vender e-book. Não, você pode ajudar na reeducação alimentar de uma família. E isso pode mudar a vida dos filhos, dos pais e de todos os envolvidos. Então, é muito linda essa jornada. Mas o seu desafio é entender qual foco você quer dar. Do estilo de cozinha. Eu vi algumas coisas passando aqui de nutrição biomédica, algumas coisas assim. A biomedicina nutricional. Então, tem um monte de coisa que você pode explorar. Muitas tendências. Cozinha funcional, cozinha minimalista, veganos sem dor. Dá para você criar um monte de coisa aí, bem interessante, para você trazer um olhar único, diferenciado. Pegar a sua paixão. E você pode começar, se quiser, vendendo o prato mesmo. Mas aí você vai ter a limitação da região. E vai ter um componente a mais, que é a logística. Que é uma coisa que é um business, super funciona. E olha aí, muita gente tendo sucesso. Mas é muito mais complexo. Nem se compara a você ajudar outras pessoas com informação e transformação. É o que você pode fazer a qualquer horário, de qualquer lugar. E você pode ajudar pessoas de outro lado do mundo. Então, eu acredito que seja mais interessante você começar pela internet e depois de você ter coisas sólidas, você pode fazer uma coisa única só para os feliz árvores que estão aí perto de você. Que são experiências gastronômicas. E aí você pode ter, que nem eu lembro, quando eu fui com a Thais, a minha mulher, para Fernando de Noronha, tinha um restaurante lá que era a Casa da Ana. Não sei se alguém já foi para Noronha e tal, mas é muito conhecido esse restaurante porque ela faz refeições na casa dela para pouquíssimas pessoas e você tem que reservar com seis meses de antecedência. Então, você pode restringir a questão do acesso à sua arte culinária para os poucos que estão aí próximos e você botar um preço muito maior do que a informação e a transformação que você vai trazer através de infoprodutos, como mentorias individuais, mentorias em grupo. Você poderia ensinar essa técnica, essa receita para várias pessoas, ao mesmo tempo, ali no Zoom, combinar isso com comunidade também, trocas no WhatsApp, no Telegram. Então, dá para você fazer muita coisa legal. E aí é um passinho de cada vez. Começa num a um, como você já fez com a sua amiga. E aí você faz isso dentro de um universo agora mais específico. Você já ajudou alguém com carne assada, ajudou outro com receita de leite vegano, sem açúcar, já ajudou. Então, você já deve ter ajudado com um monte de coisa. Agora, é importante ver qual é o estilo ou a frente que você realmente quer se posicionar, porque aí fica muito mais fácil de você ser assertivo. E aí você conseguir ser bem laser, sharp, é muito específico. E quanto mais específico, mais fácil você conectar com as dores, com os desejos, assim por diante.